Cumprimentando o zagueiro Carlos e o atacante Ítalo também estão fora dos planos e devem ser emprestados E agora eu quero falar com vocês sobre o Gustavo Blanco que deve ter o contrato renovado para o ano que vem com a equipe do Vitória No caso o Leão chegou a um acordo com o jogador, de acordo com o Nicola, para ter essa renovação de contrato como se fosse um contrato de produtividade Ou seja, quando ele estiver à disposição e estiver jogando com frequência, aí sim, se ele atingir as metas vai ter o vinco renovado por um tempo maior Até porque ele foi anunciado no início da temporada, o volante barra meio campista de 28 anos de idade Que nem sequer conseguiu estrear com a camisa do Leão, o jogador que atua como basicamente um meia, melhor dizendo Não fez nenhum jogo na atual temporada, por exemplo, na disputa do Campeonato Brasileiro, na reta final não foi importante Ficou à disposição em apenas nove, no caso no Campeonato Brasileiro, nenhuma partida E no Campeonato Baiano até tinha uma expectativa dele estrear e tudo mais, o que acabou não acontecendo Para você ter uma ideia, ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro para o Londrina no início do ano, seis jogos E chegou ao Vitória com foco no objetivo de conseguir o acesso para a Série B Não foi o que aconteceu, acabou o vínculo dele também com o Atlético Mineiro E ele se viu livre no mercado para 2023 A questão é, é um jogador que basicamente desde 2018 não se coloca à disposição para jogar com muita frequência Tem vários problemas físicos que impedem o jogador de ter um ritmo de jogo maior Então acabou que ele já estando no Vitória, foi uma opção interessante Porque assina um contrato de produtividade para jogar de acordo com... E ter o contrato renovado de acordo com o seu desempenho Que no caso é bom para todas as partes Só lembrando, Gustavo Blanco que surgiu na base do Bahia Ficou lá do Sub-16 até o Sub-20 Em 2015 e 2016 Jogou no time principal Foram 30 partidas, um gol e uma assistência E depois foi para o América Mineiro Em 2017 foi muito bem E eu lembro muito bem dele em 2018 pelo Atlético Naquela reta final do Brasileirão Em 2018 foram 28 partidas Um gol e outras 5 assistências Era um cara que jogava bastante mesmo Eu lembro que no Cartola sempre tinha uma média absurda de pontuação O Gustavo Blanco Que infelizmente desde então começou a contar com várias lesões na sua carreira 2019 mesmo, nem participou de nenhuma partida 2020 foi emprestado para o Goiás Fez igual 5 jogos apenas na temporada Porque não conseguia ficar à disposição Deu 2021, parecia que ele iria realmente conseguir jogar com frequência Foi emprestado para o Fortaleza Também apenas 6 partidas por lá Não conseguiu ter muito ritmo de jogo E em 2022, igual eu falei para vocês 6 jogos apenas pelo Londrina E nenhuma pelo Vitória Não conseguiu ficar à disposição Quero saber a sua opinião aqui embaixo Nos comentários O que você acha do Gustavo Blanco Se é uma boa, no caso É o jogador que já teve passagens por vários times Bahia, América Mineiro, Atlético Mineiro Fortaleza, Londrina Chegando aí, podemos dizer assim, de graça E ainda mais com esse contrato de produtividade Que eu acho que fica bom para as partes também Estou curioso para ver a sua opinião aqui nos comentários Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueçam E para terminar aqui o vídeo Quero falar com vocês sobre o Osvaldo O jogador que tem um vínculo, no caso, com a equipe do Vitória Um pré-contrato assinado De acordo com o próprio presidente Fábio Mota Desde a última quinta-feira Então já tem aí, no caso, negociações Para defender a equipe no ano que vem Um nome bem interessante Um cara experiente Que já jogou muitas vezes na Série B Então entende aí muito bem Acho que é um nome que agrada A torcida, no caso, ter o Osvaldo Para o ano que vem Enfim, jogador que já teve muitas passagens Em vários times do futebol brasileiro Já passou aí, no caso, pelo Fortaleza Pelo Fluminense também No caso, já teve essa passagem aí pelo CSA Que durou até alguns anos E o Atlantas chega assim Para uma posição que o Vitória iria Assim, é um mercado De um ponto a direita Um ponto a esquerda 35 anos de idade E mesmo assim, tem uma velocidade bem bacana No caso, é um atleta que corre bastante Inclusive, essa entrevista do Fabio Mota A Rádio Sociedade Os créditos aí para ele E de acordo com o Fabio Mota Ele já vai se apresentar No dia 5 de dezembro Que é a representação da equipe do Vitória Então, o ponto aqui Já teve passagens No caso, em vários times Jogou pelo São Paulo também Fortaleza Ceará Esporte Estava no CSA nesse último ano Onde jogou com muita frequência Isso é um número bom Para um atleta de 35 anos de idade Que entrou em campo 47 partidas A questão foi gols e assistências Apenas 3 gols E 4 passes É óbvio que por ser ponta Nunca teve números absurdos Na carreira De 16 gols numa temporada Não Não é bem assim Para você ter uma ideia 2019 ele foi muito bem Pelo Fortaleza 46 partidas 9 gols e 8 assistências Somando o Fortaleza Os últimos 4 anos Dele basicamente Teve mais de 135 partidas Com 16 gols marcados E outras 21 assistências Números bem bacanas Pela equipe Que já jogou também no São Paulo Em 2012 47 partidas 11 gols Pela equipe do São Paulo Campeão da Sul-Americana Naquela época Inclusive saiu depois De 2 anos Para jogar No Aleda Lá da Arábia Saudita 10 partidas E 1 gol Jogou também mais Outros 55 jogos Pelo Fluminense Com 7 gols e 6 assistências Entre 2015 A 2017 Acho um nome interessante Um nome assim Que igual falei Bem experiente E que apesar de ser veterano Né É Acho que é um cara que A questão não é ser veterano A questão é Tá jogando com frequência Ou não Nunca teve muitos problemas De lesão E igual falei pra vocês Né 47 jogos no ano Pelo CSA Nessa última edição Da Série B Acabou sendo rebaixado Não vai continuar Pra equipe E seria assim Mais um jogador Que tem um pré-contrato Assinado com o time do Vitória Pro ano que vem Tô curioso pra ver A sua opinião aqui embaixo Bom Então vamos começar Falando sobre o João Lucas Né A lateral esquerda Que veio da equipe do Náutico Onde a Arena Rubro Negra Informou que tem Grandes chances Do lateral Se transformar Né No reforço Pra posição Para o Leão Na próxima temporada Atleta que tem Boas passagens Pra alguns times Na Série B E até quero comentar Daqui a pouco Um pouco Sobre a avaliação O que eu acho Do jogador Pra ser um reforço Na lateral esquerda O João Lucas Que tem aí 31 anos de idade E lateral esquerdo Bem experiente Com passagens Por vários times Do futebol brasileiro Nesse ano Pelo Náutico Ele chegou Na reta final Da Série B Disputou 21 jogos Todos eles sendo Na competição nacional E deu duas assistências Ou seja Tava sendo um titular absoluto Apesar da campanha Bem ruim Da equipe do Náutico E até o Vitória Demonstrando interesse Em alguns jogadores Da equipe Pernambucana Igual por exemplo O Jean Lucas Tem agora também O João Lucas O Jean Carlos Melhor dizendo E agora o João Lucas Dois jogadores Da equipe do Náutico Então eu vejo Que o jogador Que vive uma fase boa Nesse ano de 2022 Começou pela Ferroviária Fez 10 partidas E duas assistências No ano 31 jogos E 4 passes Jogador que passou Também já Por Quaisandu Ponte Preta Figueirense Ceará Cruzeiro E Havaí Pelo Na verdade Aquele clima Do Cruzeiro De 2020 2021 Era totalmente Não era propício Para um jogador Ir bem Então Nem culpo Tanto o atleta Assim Se eu fosse avaliar Ele só pelo que eu vi Pelo Cruzeiro Eu falava Nossa Que uma relação ruim Mas não é assim Até porque Naquele time do Cruzeiro Quem jogava bem Essa que é a grande questão Não é um atleta Que você pode esperar Nossa Ele vai chegar O João Lucas Toda hora Dentro da área Cruzando Finalizando Não Não é esse lateral esquerdo Extremamente ofensivo Mas ajuda muito bom Muito bem Nessa recomposição De marcação Até se o Vitória Por exemplo Quiser jogar com uma linha De 3 zagueiros O João Lucas Faria muito bem Esse papel Um pouco mais recuado Não é um jogador Que chegue muito no ataque Até dá para ver Pelos números dele Por exemplo Ele saiu do Cruzeiro E foi para o Havaí Ficou 2 anos 1 ano e meio lá No caso Meio do ano de 2020 Até o final De 2021 Passando a Série B E a Série A Pela equipe do Havaí Foram no total 55 participações Apenas 2 gols E 2 assistências Então é um lateral Muito mais defensivo Do que aquele Que vai chegar toda hora Dentro da área Acho um bom nome Jogador aí Bem rodado Bem experiente Já jogou a Série B Por vários times gol Recentemente Náutico Havaí Cruzeiro Passou também pelo Figueirense Ponte Preta E no caso Antes disso Na Série C Pelo Pai Sandu Em 2016 Com 22 jogos 1 gol E 4 passos Ah e só lembrando Que com o rebaixamento Do Náutico Nem teve a possibilidade De prorrogação Do seu contrato Porque era um atleta Que tinha um dos maiores salários Da equipe do Náutico E por conta do rebaixamento Apesar do João Ter sido titular Na reta final Não teve seu vínculo Também a sua opinião A confirmação Se ele vem em definitivo Ou por exemplo Por empréstimo Porque o lateral É um gol Que é bem novo 22 anos de idade Tem um potencial Então de uma revenda E já está disputando Por exemplo A Série B Nesse ano E demonstrou Que tem sim Um bom potencial Porque se fosse um jogador Por exemplo Só jovem Mas por exemplo Não tivesse uma boa experiência Ou passagens Para os outros times Aí sim Ficaria com o pé atrás Mas nessa situação Um cara que É uma categoria de base Também muito interessante Jogou aí Então já com a Ipiense Nos últimos dois anos e meio Muito bem E agora Indo bem também Pela equipe do Vila Nova Uma disputa De uma segunda divisão O Vila Nova Que está no G4 Do retorno Da Série B Do Campeonato Brasileiro Eu acho sim Que é um baita nome Para a equipe No ano que vem E já era de se esperar Também que o Vitória Iria no mercado Nessa posição Principalmente depois De perder algumas opções Igual o Alemão Também que deixou o clube Que estava atuando Por essa posição Enfim Quero até saber A sua opinião Aqui nos comentários Quais outros setores Você acha que O Vitória tem que Se reforçar Para a disputa Da Série B Mas aí já chegando Mais um jogador O Rylan aí Ex-Bahia né No caso Chegando para o clube Quero que você deixe Aqui embaixo nos comentários O que você achou Dessa contratação Para a próxima temporada Aqui com o nosso vídeo Quero falar sobre As suas características O Diego Torres Que é um meia canhoto 1,74m De altura Pega muito bem na bola Costumam fazer Uma função como Um meio ofensivo Ou até mesmo Caindo pelos lados do campo Tanto pelo lado direito Quanto também Pelo lado esquerdo Onde geralmente Costuma sair os seus gols Ele busca aquele lado Não é aquele meia Que a gente imagina Um camisa 10 clássico Paradão Lentão Que quando pega a bola Aí que pensa jogar Não O Diego Torres É muito bom Em todas essas características Do que a gente pensa De um protótipo De um camisa 10 Muito bom na bola parada Chutes de média E longa distância Cruzamentos e muito mais Um ponto extra Que eu colocaria Dentro das características Do Diego Torres Seria principalmente Nessa sua velocidade Quando pega a bola Costuma arrancar Pelo lado esquerdo Do campo Para buscar Ou por exemplo Um cruzamento Em direção A grande área Ou até mesmo A finalização De longa distância Você não quer dizer Que ele seja O jogador mais veloz Do mundo Não é isso Que eu estou querendo dizer Porém Ele tem outros recursos Além de um bom passe Além de uma boa inteligência E visão de jogo Ele consegue por exemplo Dar um drible curto Desvencilhar da marcação E conseguir melhores jogadas Para os seus times Foi assim Muito principalmente No CRB Onde ele teve uma passagem Fenomenal Na CRB de 2020 E também Em 2021 Inicialmente Na sua primeira passagem Lá em Alagoas 44 jogos 5 gols marcados E 5 assistências No ano passado 55 atuações 12 gols marcados E outros 10 passes Para os seus companheiros Na CRB do Brasileirão A competição Que o Vitória vai disputar Então é importante Ter esses jogadores Que já conhecem Muito bem A competição 32 partidas No ano passado 8 gols E 9 assistências O CRB Que se eu não me engano Ele terminou na sexta Ou na sétima colocação Brigou ali até as rodadas finais Para conseguir o seu acesso Acabou que não foi o suficiente E com o Diego Torres Sendo esse grande jogador No meio de campo Os seus gols Muitas das vezes Lá no No CRB Era mais empancada De fora da área Pegando ali Com a perna esquerda De média e longa distância Muito bom Além dos seus cruzamentos Tanto em bola parada Fez até alguns gols de cabeça Nesse ano Por incrível que pareça Apesar de ter 1m74 Ele fez um gol contra O Bahia O Bahia Inclusive O rival do Vitória Um gol de cabeça Na Fonte Nova No empate Em 1x1 Lá em Salvador 1x1 ou 2x1 Esse jogo Tenho até que confirmar Aqui para vocês Mas assim O Diego Torres Já sendo um carrasco Do rival baiano Nessa temporada De 2022 Marcando um gol de cabeça Mostra essa sua Versatilidade Na Chapecoense Também já havia demonstrado Esse grande recurso Tanto desse jogador Nessa função Como um camisa 10 De criação de jogadas Quanto também Como um meia esquerda Sobre a sua carreira O Diego Torres Que é argentina Até tem um nome Mais ou menos brasileiro Ele é natural Da cidade de Villanueva No interior da Argentina Começou a sua carreira Ainda na temporada De 2010 No Chacarita Júnior Lá do futebol da Argentina Também jogou No Estudiantes de Caseiros Em 2014 2015 E chegando no futebol Do Chile Lá em 2016 Inicialmente No Desportes e Kik Onde fez uma boa temporada A partir de 2017 Com 38 jogos 10 gols marcados E 1 assistência Em 2018 Também com mais 36 atuações 6 gols marcados E 6 assistências Jogando tanto A Copa Sul-Americana Quanto também A Libertadores Na temporada de 2018 Inclusive teve até Um jogo dele Contra o Grêmio Chegou na Chapecoense Naquela edição Do Campeonato Brasileiro Ainda na reta final Fez 17 partidas Com 2 gols marcados E 2 assistências Foi também um jogador Importante na competição E em 2019 Também tendo um pouco Mais de chances 25 atuações 2 bolas na rede E 1 passe Para os seus companheiros E na temporada de 2020 Começou até o ano Na Chapecoense 3 jogos No Campeonato Estadual Antes de se transferir Para o CRB Na disputa Da 2ª Divisão Nacional E também as outras competições Da equipe alagoana Naquela temporada Quero saber a sua visão Aqui embaixo Nos comentários Sobre esse meio argentino Diego Torres 32 anos de idade Você pode ser uma boa opção Para o Vitória Na próxima edição O desafio Na Série B Do Campeonato Brasileiro Já começando com o técnico João Mouros Desde o comecinho Da temporada também Isso é muito importante Estadual Pegando o ritmo de jogo Além disso Sobre essa sua idade Você acha que poderia Buscar um jogador Mais jovem A disposição do mercado Ou que é importante Também ter essa experiência De um atleta Que conhece muito bem A 2ª Divisão Brasileira Pode deixar a sua visão Aqui embaixo Também nos comentários Bom, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Também se inscrever em nosso canal Ativar as notificações Para sempre receber os vídeos novos Aqui no YouTube Do Black Card Vou estar melhor dizendo Aqui embaixo